Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. No vídeo de hoje, na verdade é uma continuidade do vídeo da semana passada, eu vou mostrar uma forma... Meu Deus do céu, que merda de gravação! Dá uma olhada na beça, né? Agora vai! Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. No vídeo de hoje, que na verdade é uma continuidade do vídeo passado, eu vou mostrar como fazer uma evolução da Fórmula C, que é trabalhar com fórmulas em paralelo, no caso a Fórmula E ou a Fórmula O, para dar mais dinamismo no teste lógico que você pretende fazer. Então antes de tocar a vinheta, peço por gentileza que você tenha um joinha aqui embaixo, um inscreva-se, você pega, faz assim lá, beleza? Toca a vinheta que hoje eu tô com cachaça. Agora vai! Hoje estou previamente identificado, posso mandar abraço, Ju? O canal é meu, então posso mandar abraço, tá? Um abraço para os meus queridos doutores, colegas e bichos da República Boi Babão, queria também mandar um abraço para todo mundo que é desal, e queria mandar um abraço para todo mundo, vai? Então um abraço para todo mundo. Nós vamos trabalhar com algumas fórmulas em paralelo, para dar um pouco mais de dinamismo no meu teste lógico. Essas duas fórmulas que nós vamos trabalhar é a Fórmula E e a Fórmula O. A Fórmula O, você tem que atender pelo menos um tipo de critério, ou seja, você tem que atender pelo menos um deles só. E a Fórmula E, você obrigatoriamente tem que atender todos os critérios que você colocar. Olha que explicação maravilhosa que foi essa. Por exemplo, um caboclo entrar no exército, ele tem que ser o quê? Do sexo masculino e ter mais do que maior ou igual a 18 anos, senão não pode entrar. Ou seja, ele tem que atender dois critérios de forma simultânea. A Fórmula O ou não, você só precisa atender um deles. Seguindo a linha de raciocínio que eu tinha no vídeo da aula passada, o exercício dessa semana, ele é semelhante. Só que, em vez de utilizar apenas a pontuação para trabalhar com o status do aluno, eu vou trabalhar o quê? Pontuação e frequência, ou seja, dois critérios. Quantos critérios posso trabalhar? Quantos critérios você quiser? Então vamos começar a construir a Fórmula C. Como eu tenho dois critérios a ser atendido, eu não posso chegar e enfiar aqui se a minha nota, minha pontuação for maior do que 3, não, você tem que colocar a fórmula em paralelo antes, que é a fórmula do E ou O. Para que o camarada seja reprovado, ele tem que ter um critério de pontuação menor do que 3, para ele tomar pau direto, ou ter uma frequência menor do que 70. Você prestou atenção no meu O e não E? Ou a pontuação do camarada é menor do que 3, vou fixar, ponto e vírgula, o meu primeiro teste já está pronto. Ou a frequência dele é menor do que 70. Então está aqui o meu teste lógico, o meu primeiro teste lógico do reprovado. Se qualquer um desses testes aqui for verdadeiro, o que vai aparecer, Juliana? Fala reprovado. 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 Ponto e vírgula, vai aparecer reprovado. Vou dar um F4 aqui, para que depois eu possa arrastar isso para os demais alunos. Ponto e vírgula. Então o teste do reprovado está pronto. Como eu não estou utilizando a fórmula C, eu vou ter que ficar abrindo um C dentro de outro C, como a gente viu no vídeo passado. Se você está boiando, peço por gentileza que acesse o vídeo anterior, assista e curta. Então a fórmula do reprovado está pronta, eu vou ter que abrir agora o outro C. Se ele não for reprovado, vou construir aqui o da recuperação. Para que ele vá para a recuperação, o que ele tem que ter? Ele tem que ter uma nota menor do que 5 e uma frequência maior do que 70. Ou seja, apesar dele ser uma mula, não conseguir atingir o valor para passar, ele tem que estar na aula, não pode ser vagabundo. Então em vez do ou, eu vou utilizar o E. Se a nota do cara for menor do que 5, eu vou fixar. Ponto e vírgula. E a frequência dele for maior ou igual a 70, vou fixar também. Fecho o parênteses do E. Ou seja, se o teste que eu estou colocando atender de forma simultânea, de forma concomitante, olha como eu falei lindo agora. Os dois critérios, vai aparecer que ele foi para a recuperação. Dou um F4, ponto e vírgula. Preciso abrir o outro C botão? Depende, se você quiser você pode. Eu não vou abrir porque eu estou preguiçoso hoje. Eu tenho três opções. Se ele não foi reprovado, se ele não foi para a recuperação, automaticamente ele é João Botão, ele foi para a aprovação. João Botão na cabeça. Basicamente, basta eu colocar aqui o teste do aprovado, certo? Vou fixar e agora eu venho fechando os parênteses, olha lá. Primeiro parênteses é o laranjinha para fechar o primeiro C. Segundo parênteses, como eu disse, é o negão para fazer o parênteses de fechamento. E vou dar um Enter. Olha lá que legal. Como eu tive uma pontuação de 10 e fui na aula, sou um cara aplicado, eu fui aprovado. Se eu arrastar isso para baixo agora, olha lá que legal. Você, infelizmente, foi reprovada porque, apesar de ser uma aluna aplicada, a sua nota foi menor do que 3, então você vai para a reprovação direta. Juliana, né, ficou aqui no gargalo, contabilizou direito a falta, só que não conseguiu atingir a nota, então você terá uma chance na reprovação. E o Arthur, apesar de ter tirado uma nota 9,5, ele dorme demais, né, não conseguiu ter uma frequência de 70%, ele foi reprovado direto. Beleza, pessoal? Então tá aí, ó. Hoje a gente trabalhou com a fórmula O, com a fórmula O e E, para dar o quê? Mais dinamismo aí dentro da minha fórmula C. É lógico, a fórmula O e a fórmula E, elas não são úteis apenas para a fórmula C, elas podem ser empregadas em diferentes fórmulas, que eu não vou lembrar agora, mas depois quando a gente for fazer o exercício, eu posso trazer de volta. Outra coisa que eu gosto de chamar a atenção, sempre fazer referência a uma célula e nunca colocar o valor escrito dentro. Por quê? Se eu precisar vir aqui, reprovado, vou falar assim, vai estudar, vagabundo. Olha lá, que legal, automaticamente o meu critério aqui, ele já foi atualizado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Não esqueçam de curtir aí Instagram, no LinkedIn e no YouTube. Toda segunda-feira, vídeo novo aqui no canal Botão do Excel. Beleza? Um beijo e até semana que vem.